E aí 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 Ah, tá, então aí Xamun Me matou na Rocket Já tava esperando, galera Ele te matou aí em cima? Me matou lá dentro Eu desci pra pegar seu lute Ah, tem que ter ficado ali fora Ah, não deu tempo, galera Ele já tava com... Tem mais um aí, Xamun Tem mais um Tá os dois online aí Tá cheio de bolsinho ali embaixo Pera aí, Xamun Vem mais... Fica mais longe aí Em outra posição Ah, daqui dá boa, galera Putz, devia ter trazido mais hot Eu tô escutando eles upando lá... Eles caminhando lá dentro Tá vindo atrás de você Atrás de você Lá nas pedras Matei um O outro tá morto ali Tem um atrás de você lá nas pedras Você viu onde, mais ou menos? Ele foi pro lado direito Ele vai te ver aí Você tá no campo aberto, hein? Ele que tá atirando? Ele pelado Ele veio pelado Ele vai te matar ainda E é pior daí Viu? Ele tá atrás da porta blindada Você tá com o Rock Na porta blindada Abriu, cuidado Vai te reoquetar Ah, pula boneco Matei Matei Loot é tudo É tudo aqui os loot Eu só quero pegar Minha roupa e minha arma Jogar com essa tranqueira Que não acerta uma bala Pega sua roupa Equipa aí Fica com o kit PVP E sobe na bala Eu creio que eles não tem Uma escama aqui, hein? Peraí não, taquei fogo em tudo isso aí Opa, escutei árvore caindo Pega teu loot lá Escutei árvore caindo Não tem madeira pra fechar, galera Caraca Tô me tremendo tudo Sniper do capeta Sos bosta Tô pronto aqui Viu? Beleza, peraí Agora que tá mais Aí, tá pegando a dele ali no fundo Só ficou aí sem pegar ali no 96 Não, tranquilo Nossa, de pólvora Mamacita Tô fazendo planta martelinho Muito loot, Xamon Muito Aqui, ó Ah, eles já tinham tapado a porta, Xamon Nem vou precisar tapar Não tinha reparado Opa, era isso que eu queria? Obrigado Já me... Já ajudaram nós, Xamon Foi que eu matei Já me trouxe o armário, já Cara, acho que pelado mesmo Aí que era a base Já me trouxe o armário prontinho, já, cara Aí, me espera aí fora Que eu vou organizar aqui dentro agora Vamos colocando o que cabe aqui no armário Vamos botando aqui Entender armário Vamos pôr no armário já Pra dar uma livrada Enquanto eu faço os baús Agora é só hora de colher os loot SN é assim, ó Nós hide online Não, só tava um logado Não, que você falou Vamos lá, vamos Na hora Na hora Na hora Na hora Chegamos aqui, galera Já logou os dois, né O que é a CN? A CN é stream sniper Inscrito lixo Que fica acompanhando onde a gente tá no servidor E logo incomodar Guardar isso aqui Vai que precisa Ele tem nessa bolsinha Lixo Aqui no corpo dele Eles jogaram muito ruim Aprendam, tá? Quando você tá sendo hideado E vocês sabem que os caras Têm o dobro Triplo de loot De vocês Quando vocês pegam assim O loot Vocês fazem o que? Dão no pé Se tivesse pegado As minhas rockets E caído fora Eles estavam cantando Dando risada Da minha cara Mas como são Tudo um bando de burro Sabia que a gente podia Waipar aqui Eles ainda continuam aqui Mano, eles tinham escotilha pra aplicar Pronta, Shamum Os caras tinham escotilha pronta pra aplicar, véi O cara tinha escotilha pronta Era só aplicar, véi Aguenta aí que é muita bolsinha, Shamum Não, tô ligado só aqui no chão, galera Tô fazendo por etapa Primeiro aqui em cima Um inventário de sufúrcham Um baú Um armário de pólvora Um armário de pólvora Tá na cabecinha Deixa eu levar o ouro primeiro, né, galera Tô com um inventário de foguete De fogo, Shamum Era teu? Não Não era deles Se lutei ou que tá no armário lá Uhul Deu uma adrenalina, hein Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma